Música Teu beijo é tão bom Tão bom Estou mais com a palma Você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer É você aqui Nem tente entender Foi você quem quis a ti Teu jeito me sinto Teu sorriso me faz bem Teu olhar me dispensou de vez Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Tchau, tchau